Bem, meus amigos da TV do Povo, outro lugar que eu gosto muito, que dá pra ver um pedacinho de nossa cidade é esse aqui, esse pedacinho aqui, olha, acabando de descer entre Ipaneminha e Ipanemão, dá pra ver um pedacinho só aqui, e aí não dá pra ver mais, em seguida já vai sumir, ó, descendo, descendo, descendo e só ver mais uma gretinha de casas Pronto, acabou, só três lugares que a gente consegue enxergar aqui, e eu fico pensando, gente, não sei se você tem essa curiosidade que eu tenho, vou tentar mostrar aqui do lado de cá, não dá pra ver muito não, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais, esse morro aí, essas montanhas, Eu fico pensando como que há 100 anos, 200 anos atrás, os tropeiros viajando o Brasil afora, desbravando esse país, foram lá pra Ouro Preto, numa das viagens da Estrada Real, passaram aqui em Conceição do Mato Dentro, que é perto aqui de Ipatinga E aí, dizem histórias que Ipaneminha, só igreja católica tem 66 anos, ou mais, mas o lugarejo é mais antigo do que Coronel Fabriciano, é mesmo a época do Antônio Dias Então, olha pra você ver, como que esse povo no passado conseguiu, como que esse povo no passado conseguiu desbravar cavalos, se de carro tem muito buraco, muita serra pra subir Como que esses tropeiros, esses homens do passado, desbravaram esse mundão de nosso Deus, e agora estão chegando por cima do Clube Parque Cachoeiras, olha aí, os últimos que estão indo embora, dia 2 de janeiro de 2020 E aí, Clube Parque Cachoeiras, tá aí, a descida, etc Então, eu pergunto pra você, não sei se você tem essa mesma curiosidade que nós temos, de conhecer esses lugares que foram desbravados por homens e mulheres do passado, a cavalo E aí, muita mata virgem, e era tudo mata isso aqui, hoje virou pássaro Então, o que que eu te pergunto, como que você acha que essas histórias? Eu subi aqui pro Ipanemão, da minha casa aqui no Ipanemão, são aproximadamente entre 15 e 20 quilômetros Isso é o nosso município de Ipadinha Como que você acha que eles faziam no passado? Igual aqui à esquerda, se dobrarmos aqui, olha, pra cá, é o tribuna, subindo aí a serra Aí as árvores, a mata, a virgem, o resto do que sobrou Começando lá no Ipaneminha, com o senhor lá, o morador, dizia-lhe que Dizia-lhe que o sol com gado tem mais de 100 anos O gado veio antes, antes de existir, Ipatinga, é uma tradição antiga E aí? Então, fica aí as histórias, na próxima oportunidade nós vamos contar essas histórias Entrevistar pessoas nos lugares Porque a TV do Povo, o mais importante pra nós aqui São as histórias das pessoas que construíram a nossa cidade Um forte abraço A tvdopovo.com a gente se encontra aqui E aí E aí E aí